Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagós, busco na boate com a sacola Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagós, busco na boate com a sacola Parecia até um freio, naquele cai e não cai, parecia até um freio, naquele vai e não vai O amor se comunica sem palavras, we don't need a word to know Cuida no palestrador, águas e palavras, can you look and understand Solidariedade, solidariedade, solidariedade Música 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 E o Show Mais está aqui acompanhando ainda os arraiás que acontecem em toda a região E não seria diferente aqui da comunidade do Gavião, a noite cultural, também já inaugurando aqui a nova estrutura da igreja do Gavião E aqui ao meu lado está o prefeito Fred Maia, que tem prestigiado a cultura do município e apoiado esses eventos Fred, mais um evento e você aqui apoiando a prefeitura, sempre dando esse incentivo à cultura do município e também esse apoio às comunidades rurais Com certeza, a gente sempre presente à prefeitura e também eu, eu faço questão de vir Apesar do que eu me identifico muito com o pessoal da zona rural, o pessoal que eu sempre me convido para ir nas suas residências Passo sábado, às vezes domingos com eles e eu gosto muito, especialmente também aqui no Gavião Tem pessoas maravilhosas que eu adoro aqui, como os meninos que são os dirigentes aqui da comunidade, são pessoas, gente boa A dona Toninha também, e também o Careca, que não está aqui de presença, mas está de coração, mas mandou sua filha para representar ele E o importante, que a gente tem que ver, que aqui está uma motivação tão grande da comunidade para a reforma da igreja Então isso é que é importante, é uma comunidade integrada, que está todo mundo aqui participando dessa noite cultural Para arrecadar recursos para terminar a reforma da igreja A prefeitura já deu uma grande ajuda, o Careca também já deu uma grande ajuda e principalmente a ajuda da comunidade Porque se não for o empenho da comunidade, não tinha como ser realizado Então eu estou fazendo o meu papel, a comunidade é dela e as pessoas que estão também fazendo essa ajuda, patrocinando Brevemente nós teremos também outro grande festejo, agora próximo, já em agosto O Sírio do Morro, é uma festa que vai ser uma festa muito grande Tem a organização aí do Frei Willian, Frei Fabiano, a Tinanha que está também aí nos bastidores Fazendo o papel dela, que ela sabe fazer muito bem Então a gente só tem a agradecer e participar de todos os eventos também Que a gente é convidado, a gente se faz presente Então a prefeitura é assim, é para todos A prefeitura levando o incentivo A prefeitura levando o incentivo para as comunidades Através do apoio nos festejos Não só aqui do Gavião, mas em todas as comunidades a prefeitura tem dado seu apoio Com certeza, agora nós vamos ter festejo Lá na Santa Terezinha, na Baixada Depois vamos ter lá na Santa Maria do Ricardo Vai ter o daqui, o de São Bartolomeu Vai ter o do Morro dos Caboclos também Quer dizer, todos esses locais a gente vai estar presente A prefeitura está para ela todos Como também todas as cruzadas evangélicas que tem Que somos convidados Participamos dos encontros de oração da Assembleia de Deus Na pessoa dos pastores da Trisdela do Ar Que são pessoas também excepcionais Que a gente tem aí toda uma admiração por eles Então a gente só tem a agradecer E mostrar que a prefeitura não é só de um E sim de todos Ela está para participar e ajudar a promover todos os eventos E na cidade, também na zona rural Porque isso mostra que a zona rural tem seu empenho também Tem seu valor E principalmente aqui no Gavião Que aqui é uma comunidade que vem sofrendo com a questão Do problema da falta de água E graças a Deus com essa vinda do Henrique Pires aí O presidente da FUNASA O primeiro poço artesiano vai ser perfurado aqui no Gavião Então a gente só tem a agradecer aí a população Do Gavião, os moradores, meus amigos aqui todos Mandar um abraço aí Meu amigo careca que está lá em Brasília Doido para estar aqui Mas é trabalhador que nem eu Começa no batente cedo com a dona Socorro Uma batalhadora Mas tem suas irmãs aqui Que são formidáveis também E a sua filha Lia que veio aqui para prestigiar essa noite cultural Aqui com a gente no Gavião Eu já sabia que um dia seria salvação Peguei arrego todo dia com a luna E me inspirava em meu olhar e para cantar E uma conchego Me deixou negadora só Era lembrança A paz não tem um jeito É que pra matança Que queria te esquecer Para nunca mais sofrer Mas o Gavião Foi agradecer A presença do prefeito Ted Maia Que teve com a gente aí E ele que apoiou aí Essa noite cultural Tradicional aqui no povoado Gavião A comunidade Gavião Real Agradece ao prefeito Ted Maia Que a pessoa comitiva de TVI Com a gente Secretário de Infraestrutura Nivaldo Miguel Leite Secretário de Transportes Bia, mais uma vez Uma festa bonita dentro da comunidade Trazendo o apoio à união dessa comunidade Para essa noite cultural de hoje Sim, primeiramente eu quero agradecer a Deus Porque sem ele nós não somos nada E depois essa comunidade de Gavião Real Que é muito unida Nosso prefeito Fred Maia E toda a minha família Principalmente meu pai, minha mãe O Careca Socorro de Brasília Que eles também deram um apoio Muito grande pra gente Sem ele Sem o nosso apoio do nosso prefeito também Nada seria feito Todos os anos o Careca sempre vem Eu lembro que ano passado Ele fez uma outra atuação de teclado Bateria Essas coisas aqui pra comunidade Sim, e sempre doa alguma coisa Sempre tá ajudando E você assim toda caracterizada Bonita pra essa festa A comunidade do Gavião Sempre acolhedora Com o povo Não só daqui da comunidade Mas de toda a região Com certeza Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade que ele dá De todos os anos A gente realizar esta noite cultural Em nossa comunidade Que é o pré-início da festa Do nosso padroeiro São Bartolomeu E gostaria de agradecer especialmente A todas as famílias da comunidade Que estão ajudando Sem medir esforços A gente está aí reformando A nossa igreja E a comunidade está em peso Contribuindo O prefeito de Trisdela do Vale Fred Maia Não mediu esforço Pra estar ajudando a gente A minha irmã Socorro E meu cunhado Careca Que estão ajudando Assim carinhosamente Inclusive enviou a filha dele Pra estar aqui com a gente Fazendo essa festa maravilhosa Todas as mães de família Da comunidade Estão aí empenhadas No trabalho Para a festa do padroeiro São Bartolomeu A nossa igreja Seja reinaugurada Que está aí numa reforma É assim Muito árdua Muito pesada Mas com o carinho de todos Está sendo realizada Eu quero agradecer Do fundo do meu coração Ao prefeito Que está aí Acompanhando nós Nesse trabalho Então é tantos colaboradores Eu só tenho que dizer A meu Deus Muito obrigado Por esta festa Linda, maravilhosa Amém? É importante a união Não só das famílias Mas as comunidades vizinhas Que a gente está Vendo a presença De todos aqui Sim, com certeza Isso é muito bom Ver todo mundo unido Um ajudando o outro É muito bom Não tem nenhum palavras Pra agradecer todo mundo O prefeito Fred Maia A gente já falou com ele Mas olha, é importante Essa união Ela quase disse que não ia falar Mas tu viu, né? É, eu estava sorrindo aqui Eu vou mandar pro careca Que ela disse Eu estou rouca Não vou falar não E quase que ela não terminava Mas sabe o que é isso? Chama-se emoção É a emoção de estar realizando isso aqui As pessoas Não, não vai dar muita gente Não sei o que Mas quando me procuraram Pediram apoio Pra mandar aqui As quadrilhas pra cá As danças Eu disse Nós vamos mandar Onde tem atração As pessoas vão assistir Então A Lia está de parabéns A dona Socorro Lá em Brasília Está de parabéns O careca está de parabéns E como muito bem ela falou O povo A comunidade Que está de parabéns Todos estão empenhados É uma coisa bonita E vocês vão ver Como vai ficar bela Essa igreja O sino dessa igreja Veio ano passado De Brasília Ele não foi instalado Porque a igreja Estava feia E parecia uma reforma E vai ser instalado Esse ano E vai ser inaugurado No festejo em agosto Então isso é que é o importante Esse empenho Da família do Gavião Em reformar a igreja Como se diz Todo mundo participando E o careca É a Socorro Lá em Brasília Participando também E a Lia que veio participar Ela veio agora E a galinha caipira Estava a primeira Já comi Não era mais rapaz Eu estava com fome Então A gente só tem a agradecer Está aqui a Isabel Está aqui também O Edson Silva O vereador Corró Também está aí presente Também Então A gente só tem a agradecer A todos Infelizmente O Jânio Atinan Não pode vir Porque a gente está em São Paulo Mas tenho certeza Se estivesse aqui A gente também estaria aqui Então Muito obrigado Agradecer a presença De vocês aqui Agradecer o Jardel Também que trouxe O paredão dele Então isso mostra A união da comunidade Para uma festa bonita dessa A Secretaria de Transporte Também não fica de fora O secretário Miguel Que está aqui Sempre dando incentivo Mandando as danças culturais Dando essa dificuldade Mas a Secretaria Está sempre em parceria Para fazer com que Esses eventos Possam acontecer Com certeza Nós viemos trabalhando A frente desse departamento E desempenhando um trabalho De forma com que A comunidade Se sinta à vontade De solicitar Para a gente Um veículo E a gente possa estar Sempre contribuindo Principalmente Num momento cultural Desse No povoado de Gavião Eu já sabia Que um dia Eu senti saudade sua Pedia reto todo dia Mas não é assim Ninguém põe no coração Opaixonado Foi entregue Foi toda desmantelada Por causa do amor Que você me ensinou